Tá no ar gente, é isso mesmo, você tá com dúvida? Se pode, se não pode, todo domingo a gente tem o que? Pode Romano? E hoje em clima de música, de alto astral, parece que eu sou de pá, parece que eu sextou, mas não é não, a gente vai falar hoje sobre composição, porque tem aquela galera que escreve, escreve coração, com emoção, eu tô com dois caras aqui, mas vamos começar cantando e tocando, então, solta o som, Adson Tapajós, Zeca Brasileiro, será? Será? Eu não vi do teu jeito, hoje eu sinto num peito, eu não soube te amar, por quê? Hoje eu vivo sozinho, sem você no meu ninho, só me resta chorar, Que paixão, você foi por emissão, te procurei pra te dar um beijo e um desejo, você nem ligou, solidão, tô preso na sua mão, andam falando por aí, tão dizendo, que tudo acabou, acabou. Não acabou não, gente, só tá começando o Pódio Romano, com meu querido Adson Tapajós, Zeca, que todo mundo confunde, gente, porque tem o Zeca Baleiro, mas não é o Baleiro, aqui é o Zeca Brasileiro. Bem-vindo, Ravazes. Gilberto, é um prazer imenso estar aqui nesse programa maravilhoso, né, que é o Pódio Romano, e dizer que hoje a gente vai falar sobre as composições, sobre as dificuldades, sobre tudo que faça um compositor. É isso mesmo. E o Axé, né? Zeca que fala pouco, gente. Eu falo pouco, mas é assim mesmo, Gilberto, boa tarde também, galera. É assim mesmo, a gente vai falar do Axé e das composições que a gente tem, graças a Deus. E tem a galera de casa querendo saber se pode, se não pode, eu vou dizer se pode, e eles vão dizer se pode ou se não pode. O compositor aqui são eles, eu não componho nada. Mas vamos lá, porque é hora de fazer a propaganda. GM, filme, foto, é isso mesmo. A gente está gravando aqui em Piatã, na cidade de Salvador, em Salvador, Bahia. E você que quer fazer sua foto, seu filme, e você que é artista, assim como os meninos também, vem pra cá pro estúdio, tem foto, filmagem. E eu também, nessa sala que a gente pode fazer um podcast. Você que é da área educacional, da área de música, da área de consultoria, assessoria, enfim, de qualquer área, vem pra cá, porque aqui é serviço de qualidade. Eu recomendo, eu indico, vem pra cá. Vamos lá, começar, porque tem muita pergunta. A gente, antes de ter o convidado aqui, a gente solta a pergunta, e o pessoal manda as perguntas pro nosso zap da emissora. E vamos agora saber se pode, gente, ou se não pode. Mas vamos juntos dizer, porque tem pergunta de tudo quanto é canto aqui, olha. Tem pergunta da Bahia, tem pergunta de Pernambuco, tem pergunta de São Paulo, eita, olha, tem pergunta de Curitiba. Vamos lá, porque tem muita pergunta. E é isso aí. O intuito do PodRoman é essa interação com vocês aí de casa, que é fundamental. Então vamos saber se pode ou se não pode. Vamos lá. Pergunta de Recife. A gente não identifica a pessoa. Pode fazer uma composição de uma música com trechos de um poema próprio? Oh, que pergunta gostosa, viu? Pode, Romano? Pode sim, né? A gente pegar um trecho de um poema, lembrando, né? Se o poema é meu, eu posso pegar trechos daquele meu poema e transformar numa composição, numa música. Não é isso, rapazes? Isso pode, né? Não pode é pegar um poema já existente e sem autorização colocar em uma canção, em uma composição. Isso não pode. Isso dá problema mesmo, de verdade. Tem que se pedir autorização pra usar. E quando a gente fala de composição, né? Tem muitas músicas que quando a gente escuta elas, a gente diz poxa, é uma declaração, é um poema, é uma poesia, né? Qual a composição que vocês já fizeram que vocês poderiam dizer olha, Gilberto, essa música realmente é como se fosse um poema, uma poesia pra gente? Tem uma música... É, particularmente a minha, eu acho que é de Claudinha, que é banho de chuva. Acho muito... Banho de chuva, Claudinha. Foi na época do Ovaldo Novo, não foi? É, na época do Ovaldo Novo. Na época do Ovaldo Novo, da Claudinha. Essa música é linda. Eu acho muito... Então... Cai Fora também. Cai Fora também. É um poema, né? Então, pra eles que me adoram... Vou vir pra câmera de cá. Pra os bolhas da Claudinha, vem aí a chuva e vem aí também. Banho de chuva. Um trechinho de Banho de chuva e um pouquinho de Cai Fora. Vamos lá. Volta, me inspira, me ensina a ser sua mulher. Pensei que fosse fácil viver sem você. Mas quando o amor acontece, a gente logo se entrega. Fica rouba, distraída, até esquece das amigas. É difícil conquistar o coração. Na verdade, tô com saudade. Volta pra mim. Diz que me quer seu corpo colado no meu. Moidadinho no banho de chuva. E agora, Cai Fora? Cai Fora. Eu não quero te perder. Diga onde você vai, amor. Que pena, que pena, que pena. Eu fiz tudo por você. Você não me deu amor, amor. Que pena. Agora é quando eu passo, você quer me dar um beijo. Não caia Fora, não, gente. Fica aí, que ainda tem programa. Gostaram que hoje tá bem... Vocês pediram, né? Tem que levantar o astral, levantar a poeira. Tem, tem. E esses caras aí são férias. Ressaltando uma coisa que... Essa música também foi gravada pela banda Levada Louca, lá atrás. Com a nossa querida Paulinha, da Levada Louca. Foi regravada, isso? Pela Levada Louca também. Eu lembro que eu tenho um CD de todas, viu? Vamos lá. Segunda pergunta. Veio de Feira de Santana, interior aqui da Bahia. Pode uma composição ter dez compositores? Ó, essa é polêmica, viu? Pode. Eu vou deixar pra eles explicarem melhor. Porque tem aquelas composições que a gente olha lá e tem a letra. E aí tem vários compositores. Mas eles sentam numa roda. E aí um puxa um trecho, aí o outro acrescenta outra. Aí vai rabiscando. Mas nada melhor do que é a praia deles. Então é eles que vão contar essa história. Tem isso, não tem? Gilberto, tem sim, né? Porque hoje em dia se formaram os grupos de compositores. Às vezes tem dez, às vezes pode ter quinze, cinco, ou três ou mais, né? O que acontece? Mesmo que esses dez não tenham feito a música, mas por ser um grupo, todos entram na música. Aí tem música com oito, com nove, dez, onze. Com todo tipo de compositor. Tá lá, porque os caras formaram agora um grande grupo pra compor juntos. Essa forma que fizeram hoje, dessa forma que... Eu acho que começou... Porque cada um um pedacinho, outros não também. Então começou a juntar e ser mais forte até, né? Dessa forma que acontece. Não, e isso... Porque influencia. É, a união. A união. Influencia muito também. A união dos compositores. Deixa eu ir pra minha câmera aqui. A união dos compositores é fundamental, gente. Porque eles têm direitos. E esses direitos, a gente precisa saber valer. Que esses direitos sejam postos, perdão, em prática, né? Então, eu queria até colocar sobre isso, né? O fato de que a gente tem que saber valorizar não só o artista que tá ali com o microfone na mão, cantando, gritando, né? Ajetando todas. Mas tem pessoas que por trás, os compositores, os produtores musicais, né? Os arranjadores, né? Que são de fundamental importância pra poder o sucesso chegar na casa de vocês, né? Com certeza. No palco de vocês, na lista de vocês, né? Que vocês colocam no carro pra escutar. Tem por trás toda essa história que os meninos vão estar contando aqui pra gente durante o nosso Pod Romano de hoje. Pergunta interessante. Diretamente, distância, pessoal de Sergipe. Pode ter palavras em inglês nas músicas brasileiras? Palavras em inglês? Pode, sim. Várias músicas têm palavras. Até porque tem palavras do inglês que viraram palavras do nosso cotidiano, né? A gente usa sempre, né? No dia a dia. Blackout, Black Friday. É, tudo isso a gente coloca, né? Vai dar aquela sensação massa, bem gostosa pra música. Às vezes encaixa certinho ali um love. É, love, love. A gente já tá me falando aqui, né? Agora, a gente tem um momento que é um momento intimista com nossos convidados, certo? Eu vou botar vocês na parede. Eita! Bora nessa! Aquela música que vocês fizeram, né? Tipo assim, tá lá escrevendo e diz assim, ah, isso aqui não vai ser nem usada no CD nem nada. E de repente, quando você olha, você tá ouvindo na rádio. Já aconteceu isso? E que música aí que foi essa? Gilberto. A gente pode falar aqui da música Extravasa, né? Fui pra Extravasa, né? Extravasa foi uma música fora da curva do Babado Novo, né? Naquele tempo que o Babado Novo era a levada do... E foi no final. É, a Claudinha tava saindo, lançou a Extravasa no Babado Novo e foi que lançou ela na carreira top. E, voltando pra minha câmera aqui, Extravasa não pode faltar no repertório de jeito nenhum. A gente veio pela contramão, né? Da batida do Babado e fez essa Extravasa, que é diferente do que o Babado vinha fazendo. Vinha fazendo, né? A gente imaginou que só no CD não vai tocar em lugar nenhum. Mas a música virou um hit de Claudio Alívio, que até hoje é a marca dela. A marca. É a música Extravasa. Então, bora Extravasaar um pouquinho. Combinou geral, sacudiu a prata Venha que o som é mata Não que diga em mal Probe de cabada E a galera em mal Tem que ter bola na rede pra dizer que é curto Tem que ser a todo mundo Isso é o nosso amor Tem que ter uma balada pra gente dançar Vamos jogar tudo pro ar E vamos continuar aqui o nosso... A gente veio na contramão mesmo do que tava rolando naquela época E a gente achou que essa música ia ficar lá no CD só pra compor o CD Que que tinha naquela linha do Caifora, Bola de Sabão, né? Sabia que ela ia imaginar no caso, nem a gente imaginava no caso Que que tinha mais aquela linha da Claudinha, menina, tudo Extravasa já era no intuito de... Que foi uma linha criada pela gente, né? Que não tinha... Tinha o quê? Tinha a ideia de formar o Babado Novo Sem... Não tinha música, não tinha nada Carl, Adam, chamou a gente pra compor a linha do Babado Novo A gente aí deu segmento a essa coisa do Babado Depois a gente deu uma reviravolta E veio com essa batida funk pra extravasa A extravasa não pode faltar de jeito nenhum Essa aí é fantástica Vamos lá que tem pergunta A galera de Sampa Isso mesmo de um dia aí Pode usar estrofe de uma composição Que não é do próprio autor e sim de outro? Pode, Romano? Não, não pode, gente Quer dizer, só pode se tiver autorização Então, isso já gerou uma certa polêmica até Nós temos, inclusive, na questão ética Quando eu vou falar o nome Nós temos um amigo em comum Que montou uma banda de forró E usou uma música parecida com a de o cantor John Sher Mas até o gingado, tudo Não foi a letra propriamente dita Mas quando você pega um trecho e utiliza Você tem que ter autorização Porque senão acaba sendo um plágio Isso, é verdade Porque, ou seja Você pode até usar o trecho Mas aquela composição será dividida De porcentagem com o autor principal Sendo que o autor principal Vai ter 50% nesse caso E o resto será dividido Ou 80% Isso vai ser um que ele concordar Porque você está pegando um trecho de uma música já existente Então Vai ficar a casa do autor principal Dizer que ele aceita 90% 50% ou como vai ser Não é, tem uma pergunta aqui E tem que pedir autorização Tem que pedir autorização Não tem jeito Então a gente já sabe Volta pra cá Autorização é fundamental Não utilize o que não lhe pertence Vá até o dono e pegue Posso utilizar? Pode Determinado Vai lá Autorização Tudo bonitinho E tem uma pergunta aqui Que vem na frente Que as pessoas confundem Qual é o órgão Que tem que estar registrando Vamos lá Tem uma pergunta Da galera de Salvador Daqui de Salvador Lembrando que a gente grava Aqui em Salvador O POD Romano Mas a rede SDP TV É uma TV de Aracaju Sergipe Pro mundo inteiro ver Pode o cantor Ser compositor De sua própria música Junto com seu filho Que é de menor E aí gente Pode Poder pode Mas a questão do registro Aí envolve a autorização Dos pais Tem uma série De burocracia Porque como a própria Pergunta já diz O filho é de menor Então ele não pode Estar recebendo Os direitos financeiros Por exemplo No caso Das arrecadações Feitas pelo ECAD Então porque ele é de menor Quem vai estar recebendo Vai ser os Os tutores No caso Os pais Que são os responsáveis Já passaram por uma situação Desse tipo De um menor Estar opinando alguma coisa Eu nunca ouvi falar É a pergunta Vida aqui de Salvador Mas Deve ter uma forma De se registrar Nunca ouvi falar sobre É porque você é um menor No caso do que São os tutores Vai ser Se é responsável Eu Pela autoria da música Exato Os pais Eles serão responsáveis Até ele alcançar A maioridade Todo esse trâmite Bem interessante Agora mais um momento De intimidade Com os dois aqui Gente Pra quem não sabe Deixa eu voltar aqui Pra minha câmera Oi Pra quem não sabe O meu programa O Som de Papo Desde quando ele surgiu Lá atrás A vinheta de abertura É exatamente A música Desses dois Caras maravilhosos Eu tive uma banda Chamada versão Axé E eles me concederam A autorização Pra poder utilizar A música Que hoje virou O slogan Da banda Som de Papo A banda que leva tudo E a banda que leva tudo Na realidade Não surgiu Pra versão Axé Não surgiu Pra banda Som de Papo Ela tinha surgido Lá atrás Pra dois Grandes amigos Que moram aqui No meu coração Na nossa história Na nossa história Na história Na história Do Addison Do Zeca Como compositor Do Addison Como músico E compositor E vamos botar aqui Na parede Eles Na parede toda A parede toda O som de papo Começa lá E aí todo mundo Associa logo Ligação Gente Que mico Mas não vai cortar não Porque é coisa Do apresentador mesmo Vamos lá A banda que leva tudo Vocês quiseram Arrastar a multidão Quando vocês botarem Nesse slogan Como é que surgiu O título Dessa música Surgiu Porque a gente sabe Que no Carnaval da Bahia Essa coisa da pipoca Quando a pipoca Tá vindo É levando tudo Sai levando tudo Então A gente pensou Que é uma música Que levasse tudo Mas não levasse tudo Da alegria Alegria Transmitindo aquela emoção Que o povo tem no Carnaval Então É justamente isso Que a gente botou A banda que leva tudo Gravada Agora Recentemente Pela banda Som de Papo Exatamente Guarda esse nome Da banda Som de Papo E essa música A gente me deu sorte Me deu sorte Com o Som de Papo Programa Por ser a música Instrumental Vinheta de Abertura Me deu sorte Na época da versão Axé E agora Com a Som de Papo Recém lançada Que a gente tá gravando Hoje A Som de Papo Em poucos meses De lançada Tá aí com a agenda Cheia E a música de trabalho É a banda que leva Tudo que vocês escutam Agora Vamos fazer aqui um trecho Porque a gente botou A gente na parede Eu cantando com eles A miséria Você vai pro lado Que eu te mandar Você vai Não o texto inicial Lá vem a banda Que leva tudo Vem arrastando Todo mundo Quem de carona Tudo pede Lá vem a banda Que leva tudo Vem arrastando Todo mundo Quem de carona Tudo pede Ai, 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 ai É pra chegar É de charrete E você vai Você vai Pro lado Que eu te mandar Você vai Aonde a corda guia Você vai Pro lado Que eu te mandar Você vai Aonde a corda guia Ei, coisa boa Então esse é o tema Você vê que é pulsante Pra levar tudo mesmo Que tá na frente Mas na alegria Levar com alegria É muito gostoso Até coreografia A gente inventou Foi muito bom É a cara da Bahia Muito bom Vamos voltar lá Para as nossas perguntas Aqui Porque o nosso programa Passa rapidinho Vamos lá Que tem mais perguntas Aqui E a pergunta Polêmica Galera Sergipe Precisamente De Boquim Interior de Sergipe Pode ser Da laranja Exato Pode ser Compositor Sem ter registro No NPI Pode Voltando Pra minha câmera Gente, olha Vamos deixar claro Uma coisa Existe uma diferença Do órgão dos músicos Existe uma diferença De biblioteca central Existe uma diferença De cartório Existe uma diferença De INPI INPI é o órgão Onde você registra Marcas e patentes E não Onde você registra As músicas E muita gente Às vezes Acaba perdendo música Eu já tive a oportunidade De conhecer Um talentosíssimo Compositor Que ele foi Fez o registro Da música No órgão errado E aí veio Uma outra pessoa E levou A composição dele Então Rapazes Onde é que deve Se registrar Uma composição Gilberto O melhor lugar Pra se registrar Uma composição Que não é composição Em si um poema Um poema É num Como é que chama Você pode ver agora Na biblioteca central O Cartório Cartório O lugar mais seguro É no cartório Entendeu? Pois você deve entrar Ali num órgão federal Ou estadual E lá tá assim registrado Como um poema Você faz o seu poema Chega lá e registra Na biblioteca central Também registra Agora Num cartório Tem que ir pro cartório Porque documento Pra dizer Depois assim Aqui É válido Num cartório Pois é Então fiquem atentos Pra isso Daqui a pouco Eu vou botar eles Na parede Antes de encerrar O programa Que passa rapidinho Já vai encerrar Próxima pergunta De Curitiba Galera do sul do país Pode gravar uma versão Em outra língua Sem autorização Do compositor original Pode romano? Não pode não Pode não Pode não Pode não Inclusive deu polêmica Recentemente sobre isso Não vou citar o nome Do artista Que ele acabou Regravando uma música Que o compositor Era de outro país Ele fez uma versão brasileira Essa versão brasileira Estava autorizada Pra um grupo de forró Até Eu amo demais Esse grupo E aí O compositor Foi Questionou Então tem que ter Muito cuidado Com essas versões Que a gente traduz Pro português Não é isso rapaz Como eu falei Repito Tem que pegar autorização Não pode fazer nada Que não seja seu E mandar pra outra banda Porque tem vários casos aqui Vários processos internacionais Sobre esse assunto Porque o nego Pega a música Bota pra tocar Os pães Identificam o artista Na música atual E aí vem o processo Não só a música Como roupas Como teve o problema Da roupa do super homem Lembra? Isso Que teve um problema Seríssimo Com aquela questão Pagou A nota Boa É Tem que ter muito cuidado Com isso E a gente acha que não vai acontecer Nada acontece Principalmente hoje Porque antigamente tinha um pouquinho Porque das redes sociais Hoje agora qualquer coisa É com o mundo Então acha que ela está lá longe E ganora Não vai acontecer nada Porque a roupa A roupa do personagem Da Ana Ambrose Não puder ser usada Patenteada Patenteada Exatamente E uma das coisas Que eu deixo Minha câmera aqui Atenção Você que é cantor Vai fazer uma apresentação Lembra sempre De mencionar O nome das pessoas Que fizeram O seu sucesso Estourar Eu sempre faço questão Isso nos meus programas Os meninos Já passaram aqui E outros tantos compositores O meu querido Davi Salles Também já passou por aqui E uma gama De talentos O nosso querido Tom em matéria Também Que teve conosco E assim Você é artista Por trás da sua música Tem talentos Que botaram A expressão deles Naquele poema Como o Adson falou Então Vamos sempre mencionar eles E valorizar Agora Para a gente fechar Na intimidade com eles Tem uma polêmica Que eu sempre menciono A situação de vocês Vamos lá Tem uma música Deles Que as pessoas Associam muito O refrão E aí É uma pergunta Minha Se isso interfere Na hora de vocês Receberem Os direitos Arrecadados Pelo órgão oficial Pelo ECAD É o caso de Mãozinha As pessoas se acostumaram Com mãozinha E não com o nome original Que é Fulano de sala Isso interfere Na hora De listar Porque a pessoa Às vezes Bota lá Mãozinha Se coloca Mãozinha A gente não vai receber Não Essa música A gente não recebeu Muito não Porque Realmente A gente colocou Um nome nosso De uma viagem De pulando em sala E a música Ficou conhecida Como mãozinha Então o ECAD Não tem como Repassar Mãozinha Para o compositor Que não é mãozinha Não é mãozinha Então tem que Fica aí atento Gente A minha câmera aqui Fica atento Porque na hora De você Passar Para o ECAD Coloca correto Pesquisa Não coisa não É a mesma coisa Zeca deve sofrer Que conta a gente Deve chamar o Zeca errado Zeca Mas o Zeca brasileiro Também Zeca recebeu Zeca Na confusão do Zeca Mas a gente está chegando No finalzinho Gente Que o nosso Pod Romano Passa rápido Agradecendo mais uma vez Ao nosso patrocinador Aqui GM Filme e Foto Vem aqui Piatã Salvador Bahia Vem fazer sua gravação Do seu podcast Sua filmagem Sua fotografia Vamos convidar a classe artística Para vir para cá Estúdio de qualidade Top de linha E rapazes Mais uma vez Muito obrigado Contato para shows E contato também Para quem quiser Pegar uma música de vocês E ser sucesso Com uma banda que leva tudo O whatsapp da gente é 9159 9 na frente 2301 Só recapitulando Passa no exterior 55 DDI do Brasil 71 DDD 9 9159 2301 Depois você ganha comissão É E as redes sociais Zeca não é de rede social Deixa para o Adson Adson Tapajós Compositor Entra lá E tem muita novidade Naquele Instagram Olha que o cara é chique Voltando para a câmera O cara é chique Adson Tapajós Compositor Olha que o cara é Mas não é só Compositor não Viu gente Compositor Cantor Percussionista Toca tudo E para a gente Fechar com chave de ouro Vamos cantar o que Vamos cantar o que Zeca Cantar A música que vem agora Vem em homenagem Ao programa que vai vir Depois do meu De papo Com o Cristiano Rogério Fica aí Não sai daí não Que tem audiência muito boa Com o nosso Cristiano Rogério Cristiano Essa é a homenagem Para você Bota o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Bota o canudinho na boca A gente fica nudinho Vai ver E a mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha E mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha E mexe, 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 mexe Que dança é essa? Deixa meu povo suado Cuidado no papado Cuidado no papado Pulando em sala Não pode ouvir Tambor de coco Tambor de coco Tambor de coco Ele fica doido Já ficou lelé Quando viva dança Caiu de tambor Num pé, num pé Olha o rébolado É pra balançar Vou abrir a contagem Todo mundo vai se jogar Vamos lá Um, dois, três Ai Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha E mexe, 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 mexe Mãozinha, mãozinha Podguerche É o podguerche Mexe, 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 mexe Vamos mexer muito No próximo domingo Oito e meia da noite Horário de Brasília Aqui na rede SPTV Um beijão Valeu